Estou aqui na estreia do filme O Porteiro com o elencaço, gente. E um dos participantes desse elenco é o querido Heitor Martinez, meu querido amigo que está aqui do meu lado. Heitor, você já tinha visto o filme ou a primeira vez foi hoje? Você viu o filme todo montado? Já, já tinha visto uma sessão para o elenco. A gente se reuniu para ver e adorei, adorei. Hoje, com o público na sala, tem uma outra impressão, uma receptividade maravilhosa, ver o pessoal rindo, é muito legal. Eu vou falar como público, é impressionante, porque tem um elenco muito bacana. Tem o Heitor Martinez, que é encabeçado pelo Alexandre Lino, que faz o personagem central. Tem o Maurício Manfrini, Juliana Martins, Sueli Franco e todos brilham, todos brilham. É impressionante. É, cada um tem o seu espaço. O Paulo é um grande diretor, já terceiro ou quarto trabalho com ele. E espero continuar, espero ter vários outros, porque ele é um excelente diretor, consegue equilibrar e construir uma história muito bem contada. Você gosta muito de cinema, né, Heitor? Eu adoro. Eu lembro que, inclusive, lá atrás você fez um filme assim que foi mega badalado, que foi o Como Ser Solteiro, não é isso? Exatamente. Comecei com o Tieta, do Cacá Diegues, depois Fiz Como Ser Solteiro, depois Tiradentes, Oswaldo Caldeira. Comecei com o cinema, na verdade. Fala pra mim como é que está a sua carreira nesse momento agora. Agora eu estou estudante, sou estudante da Cal. Pois é, você está fazendo com a Juliana Martins, não é isso? Exatamente. Faço faculdade de teatro, bacharelado. Vou seguir essa trilha acadêmica aí. Bacana, Heitor. Aproveitar e dar os parabéns pessoalmente também, para esse meu amigo, que é aniversário essa semana, né? E desejar cada vez mais saúde e sucesso. Obrigado pelo carinho, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Saúde a todos. Valeu, até a próxima. Obrigado, meu amigo.